A própria madeira, objetos, móveis de madeira, arbustos, flores, estampas florais. Não precisa trazer necessariamente a madeira, mas estampas florais, estampas que lembrem vegetação, quadros que tragam flores, que tragam vegetações, paisagens com vegetações. O formato é o formato cilíndrico, então você pode estar trabalhando com objetos cilíndricos, vasos, a cor da madeira, que representa a madeira, é o verde. Então você pode estar equilibrando o seu ambiente para estar trazendo o elemento da madeira com a cor verde. Não precisa ser uma parede verde, um móvel inteiro verde, pode ser uma almofada. Enfim, brinca com os detalhes, trazendo sempre o equilíbrio de todas elas. Mas são essas questões, esses objetos, cores e formatos que você pode estar trazendo o elemento da madeira para dentro do seu ambiente. E aí E aí E aí